Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá, dando sequência àqueles videozinhos que vocês estão recebendo. Então vamos fazer agora a pergunta para o V-Ray, né? Por que usar o V-Ray nos seus projetos, né? Antes de mais nada, o que é o V-Ray, né? O V-Ray é um programinha que ele faz a renderização da sua volumetria 3D, ou seja, você fez o seu projeto lá no AutoCAD, ou no SketchUp, você fez a volumetria 3D, como a gente tem aqui, por exemplo, e aí você gostaria de deixar ela fotorrealista, ou seja, fazer com que ela parecesse uma foto de verdade, que você pudesse aplicar texturas, materiais, a luz, e a partir dessas aplicações, você conseguir gerar uma foto, parecida uma foto, né? Uma imagem foto real. Então é isso que o V-Ray faz. O V-Ray existe para o SketchUp, existe para o 3D Max, que é esse caso que eu estou mostrando, existe para o Revit, existe para vários programas, ok? E quando você utiliza o renderizador, né? V-Ray, você sabe trabalhar com ele, o que você pode chegar, qual o resultado que você pode chegar? Então eu vou mostrar para vocês, ó. Nós podemos, com o V-Ray, por exemplo, aqui, olha só, é uma foto real, né? De um apartamento, por exemplo, que o cliente gostaria de fazer um projeto de interiores, por exemplo, e daqui virar isso. Tá vendo só? Isso aqui ainda é um projeto que ainda está sendo feito, mas dá uma olhada só. Você consegue criar, então, uma imagem partindo aqui desse programa, ok, pessoal? Vou voltar aqui e mostrar outras para vocês, olha só. Olha só, outros ângulos, né? Também desse mesmo apartamento. Olha só, vizinha. Aqui é um outro ângulo, outro ângulo, outro ângulo. Ainda estamos em processo de desenvolvimento, mas olha só, todas imagens em V-Ray. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. Então, o V-Ray, por que aprender o V-Ray? O V-Ray é essencial para que você surpreenda seu cliente, ou seu professor, ou que você pegue o seu trabalho, né, em 3D e deixa ele surpreendentemente realista, ok? É isso, pessoal. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.